Para tentar melhorar a relação com o parlamento, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, se encontrou com a cúpula do Congresso Nacional. A reunião foi na residência oficial da presidência do Senado. Onyx esteve com o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia. O encontro ocorreu horas antes de votações importantes para o governo no Congresso e dias depois de declarações polêmicas de Bolsonaro. A relação do presidente Bolsonaro com o Legislativo vive momentos de tensão, até com trocas de farpas pela imprensa. A última polêmica foi o texto compartilhado pelo presidente na sexta-feira passada, que diz que o Brasil é um país ingovernável, sem os conchavos que o chefe do Executivo se recusa a fazer. E a crise teria aumentado após Bolsonaro dizer que o problema do Brasil era a classe política. Hoje, o ministro da Casa Civil tentou apaziguar os ânimos e fez um afago ao parlamento. Nós estamos numa fase de ajuste desta relação. Nós estamos numa fase de consolidação desta nova forma de se conduzir as relações entre o Executivo e o Legislativo, valorizando o Legislativo. Nós sabemos que, independente das ideologias e dos partidos, o coração de cada uma das senhoras e senhores senadores, de cada uma das senhoras e senhores deputados, presidente Rodrigo Maia e presidente Davi, é brasileiríssimo, verde e amarelo, e todos nós vamos superar as eventuais dissintonias que são naturais num governo de transformação. Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre elogiaram o gesto de Onyx de se reunir com os deputados e senadores. É o diálogo, o respeito às instituições democráticas que vai fazer o Brasil voltar a crescer, voltar a gerar empregos e voltar a ter condições de reduzir a pobreza nesse país. Há divergências no parlamento, há divergências no parlamento. Há partidos que pensam diferente, há partidos que pensam diferente. O parlamento não é obrigado a ser um avalizador das matérias encaminhadas pelo governo federal. Mas nós compreendemos que o governo tem todo o direito e a legitimidade de construir a sua estrutura governamental com base nessa medida provisória de reestruturação. A MP citada pelo presidente do Senado é a que trata da reforma administrativa. Se não for votada nas duas casas, ela perde a validade no dia 3 de junho. E o governo volta a ter 29 ministérios, sete a mais do que o número atual.